Se não fosse meu peito Eu não estaria aqui Se não fosse meu peito Eu não estaria aqui Ele foi o meu trago Ele morreu lá no céu do amor Dando a vida por mim Com tua vida e teu amor O meu peito agradeceu Para me dar salvação Com tua vida e teu amor O meu peito agradeceu Para me dar salvação Amém 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 O que eu resolvi Ele foi o que me ajudou O que eu resolvi O que eu resolvi Ele foi o que me ajudou O que eu resolvi Foi ele que me ajudou Mas o amor que ele fez Foi grande para mim Sempre que eu resolvi Mas o amor que ele fez Foi grande para mim Eu não perdi a isso Mas o amor que ele fez Foi grande para mim Eu não perdi a isso Mas o amor que ele fez Foi grande para mim Eu não perdi a isso Mas o amor que ele fez Eu sinto, amanhã eu sinto, eu sinto Eu não perfeite a isso, mas tua voz que eu sinto Foi tão divórtido por mim E por você saber, viu? Jesus morreu do poesonão Ele morreu pra me dar a salvação e pra te dar a salvação Tenha um bom cara de salvação, meu caralho